E o presidente em exercício, Michel Temer, falou sobre a votação das medidas no Congresso Nacional. A repórter Carolina Becker tem as informações. Carolina, uma boa noite pra você. Olá, boa noite. Aline, é isso mesmo. O presidente em exercício, Michel Temer, esteve reunido no fim desta tarde com o deputado Eduardo Cunha e os ministros Aloysio Mercadante e Joaquim Levy. Ele disse agora há pouco à imprensa que o governo tem se esforçado para a aprovação dessas medidas e que está otimista. Hoje fizemos reuniões aqui, como vocês perceberam, todas elas visando a aprovação não só no Senado das medidas que estão lá, como também estabelecendo um pouco o futuro. Nós estabelecemos aqui que aquele projeto de lei sobre as desonerações será votado no dia 10 e nós vamos conversando ao longo desse período. Eu espero que o Senado colabore, como tem colaborado enormemente, fazendo o mesmo papel que foi feito na outra casa, ou seja, aprovando o ajuste fiscal que é para termos uma economia cada vez mais saudável.